Tom é o intervalo entre as notas musicais. O menor intervalo se chama semitom. O que é o tom? Temos aqui o Mi, primeira corda, apertamos aqui o Fá, Fá sustenido, Sol. Então, entre o Fá e o Sol existe um intervalo. E esse intervalo é determinado por uma unidade de medida chamada Tom. E esse Tom é formado por dois semitons. Aqui, se eu subir o Fá, Fá sustenido, Sol, subir, escala ascendente. Se eu descer, é a escala descendente, Sol, Sol bemol, Fá. Então, aqui eu tenho dois semitons que formam um tom. Um tom. Cadê? Um tom. Um tom. Então, são dois semitons que formam um tom. Então, entre Fá e Sol. Então, essa segunda casa aqui, ela vai ter dois semitons que vai formar um tom. E assim acontece com todas as outras cordas no violão. Aqui, por exemplo, o Si, um Si sozinho, Dó, Dó sustenido, Ré, mesma coisa. Ré, Ré, Ré bemol, escala descendente, semitom. E aqui, nós temos aqui o Dó, Dó, Dó sustenido. Então, aqui, eu tenho aqui Dó sustenido e Ré bemol, que formam dois semitons, formam um tom. Aqui, a escala diatônica maior com as notas naturais. E a escala cromática com as notas naturais e seus semitons. A escala ascendente são as notas que vão subir meio tom. Então, vou pegar aqui a primeira corda, o Mizinho. Tá o Mizinho. Aí vem o Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido e assim sucessivamente. Então, aqui, nós temos o Mi, o Fá, Fá sustenido, Sol. Então, aqui, o Subi. Então, aqui, é uma escala ascendente, porque é sustenida. Mas, se eu descer, Sol, Sol bemol, Fá. Eu desci, são a escala descendente, porque eu desci meio tom. E assim é para todas as outras cordas. Notas enarmônicas. Notas que pertencem ao mesmo intervalo e possuem grafia diferente, mas têm o mesmo som. Notas enarmônicas. As notas enarmônicas são as notas, são os semitons, né? São os semitons, que essas notas enarmônicas são aquelas que se encontram na mesma casa, por exemplo. O que são notas enarmônicas? Aqui eu tenho o Mizinho, Fá, Fá sustenido, Sol bemol e o Sol na escala ascendente. Na escala descendente, Sol, Sol bemol e Fá. Então, o Fá sustenido e o Sol bemol se encontram na mesma casa, ou seja, eles têm o mesmo som. Então, por eles terem o mesmo som e se encontrar na mesma casa, eles são uma nota, notas enarmônicas, porque elas se encontram no mesmo lugar. E assim vai, com a escala ascendente e descendente. Então, esses semitons que se encontram na mesma casa, são chamados notas enarmônicas. Tem a grafia diferente, mas tem o mesmo som. Mesma coisa, duplo sustenido e duplo bemol. Deixe seu like se gostou, cadastre-se no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo!